Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e o vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior. Se tu não viu esse vídeo, tá aqui o card, então seria legal se tu pudesse ver esse vídeo antes, depois vir pra cá. Mas não esquece, já deixa uma curtida aqui no vídeo que é pra ajudar o canal, combinado? Bom, vou fazer um resumo rápido do vídeo anterior, pra quem já viu, esse vídeo é sobre o processo de estudo de viabilidade para um terreno em que o cliente quer fazer vários estúdios que são como se fossem casas de estadia curta, que são compostas por uma cama, uma cozinha pequena, uma copa e é isso, porque é um apartamento, é um apartamento não, desculpa, é um terreno que fica na beira da praia, então isso ele quer construir pra fazer aluguel pelo Airbnb, ok? No vídeo da semana passada, nesse vídeo anterior, eu fiz um primeiro estúdio, primeiro estudo e eu cheguei à conclusão que há possibilidade de fazer 10 estúdios, 5 no térreo e 5 no pavimento superior. Agora eu vou mostrar a continuação desse processo criativo, vamos lá? Essa daqui é a planta dos módulos, que foi a conclusão que a gente chegou no vídeo anterior, tá? No primeiro vídeo sobre esse estudinho aqui. Então, aqui a gente tem os blocos, né? Chegamos à conclusão que tem 5, que cabem 5 aqui no térreo, aí no pavimento superior ficam 5 blocos, exatamente iguais, né? Em cima, aqui tem a circulação e aqui a escada. E aqui a cobertura. Esse daqui é a cobertura, que vai servir de área de recreação, que é exigido pela prefeitura. E nesse cantinho aqui, o espaço de reservatório. Bom, aí nós partimos pra desenhar a planta amobiliada. Essa planta aqui, ela é resultado dessa que tá aqui do ladinho, que eu tô mostrando pra vocês. Que é a planta que eu desenhei inicialmente à mão, que eu também já tinha mostrado. Então, aqui a gente tem o acesso. Isso daqui é como se eu tivesse tirado a laje e tô olhando de cima, tá? Pra vocês tentarem entender um pouquinho. É uma perspectiva. Então, aqui tem a porta de acesso, entra diretamente por essa cozinha, aqui a copa, aqui um sofá e o dormitório, propriamente dito, com uma saída aqui pra um pátio que seja privado, né? Um pátio privativo pra essa unidade. O que que acontece? Olhando lá, quando eu vou colocar esta planta aqui, que eu vou inserir no lugar que tá este estúdio, por exemplo. Então, eu vou aproximar daqui. O que que acontece? Lembrando, aqui vai ficar a cozinha e aqui vai ficar o dormitório, certo? Conforme aquela plantinha lá que eu pensei. Só que agora, a gente vai atentar pra isto daqui. É o norte do terreno. Então, o norte, ele tá no... Ele tá... A face norte é o fundo do terreno, ó. Aqui é a frente. Aqui é a frente, que fica sul. Então, o que acontece? Esse lado, ele é leste. É o lado que vai ficar voltado pro sol nascente. Que é uma das melhores insolações que nós temos aqui. Então, como a gente vai ter aberturas, né? Só neste lado e neste lado. Então, o que que é preferível? É preferível eu deixar o dormitório voltado pro lado leste. Pro lado do sol nascente. Então, eu vou ter que ir pensando nessa melhor insolação pra dentro do estúdio, né? Pra ficar mais confortável. Pra ter uma ventilação melhor, inclusive, né? Porque aqui, nesse terreno, os ventos predominantes são de leste também. Então, o ideal é que eu deixe a esquadria maior, que é essa daqui. Vou mostrar aqui na planta amobiliada. Então, o que que é a minha decisão em relação à insolação? Eu vou pegar esta planta aqui. Deixa eu ver se consigo inverter. Na verdade, o que que eu quero fazer? Eu quero passar o lado do dormitório pra este lado e deixar a cozinha pra cá, pro lado do sol da tarde. Deu pra entender? Vamos ver se eu consigo virar aqui. Ah, não vou conseguir. Bom, então, eu montei essa planta aqui. Montei essa planta e o que que eu montei aqui? Eu voltei pro estudo da modulação, só que eu inverti. O que que eu fiz? Ó, eu deixei cozinha pra este lado, o dormitório, pro lado leste, que é o lado do sol nascente, e aí eu movimentei a circulação, a escada, eu deixei pro lado do sol da tarde, que é um sol que não é muito interessante, porque ele gera bastante calor. Então, eu já crio uma proteção aqui, por ter essa circulação. Então, eu já crio uma proteção desse sol da tarde, e eu aproveito todo o sol da manhã aqui na porta do dormitório. Agora que eu já tô com essa localização no terreno, e a posição onde vai ficar esses estúdios, como é que vai ficar distribuído esse prédio, o cliente já aprovou, agora eu vou dar andamento no restante do projeto, e o resultado final eu vou mostrar pra vocês aqui no YouTube, combinado? Um abração e até a próxima!